Muito boa tarde, sabadão, e a gente vai te provar que o Globo Esporte também é cultura. O torcedor do Palmeiras sabe bem quem é a turma do amendoim, né? É a galera da corneta, que parece nunca estar satisfeita. Então, o técnico Abel Ferreira, homem culto que é, mudou o apelido desse pessoal. Agora, eles são os velhos do Restelo. Uma expressão que vem diretamente dos Luzia, das obras-primas de Luiz de Camões. Explica aí, Pedro Rocha. Gente do céu, me perdi no horário, já passou da uma da tarde, esqueci de escalar o cartolo. O mercado fecha daqui a pouco. Vamos ver as opções aqui. Palmeiras, sempre uma boa, volta a jogar em casa, diante do seu torcedor, no seu estádio, contra o Fluminense. Mas, quem será que o Abel Ferreira vai escalar para esse jogo de amanhã, hein? Nos últimos cinco jogos, Abel Ferreira escalou 20 jogadores diferentes entre os titulares. Dos atletas à disposição do técnico, o único que não entrou em campo foi o goleiro Vinícius Silvestre. De resto, todo mundo foi testado. Entendo que os velhos do Restelo não percebam isso, né? Porque dizem que o rodízio é na picanha, não é? Para comer picanha no churrasco. Espera aí, pausa rapidinho. O que o Abel falou ali? Volta só um pouquinho, por gentileza, Edição. Entendo que os velhos do Restelo não percebam isso? Ah, agora sim. Vamos lá que o Globo Esporte é cultura também. Velho do Restelo é um personagem do escritor português Camões, na obra clássica Os Luzidos. E esse personagem era um cara pessimista, achava algo ruim em tudo. Resumindo, no Palmeires, turma do amendoim. Entenderam? Agora, voltemos ao Abel Ferreira. Mas a jogar desta maneira não há outra forma, a não ser fazer mesmo essa mescla entre a gestão de energia para jogar na máxima força. Não há outra forma. Foi pensando em ter ainda mais opções nesse calendário cheio que o Abel fez um jogo-treino essa semana com o time Sub-20. Por isso, em breve, o palmeirense deve ver mais caras novas nos rodízios de Abel. E aproveitar as oportunidades aqui em cima para colher um pouco mais de experiência, colher um pouco mais de atitude. Confirmado no jogo deste domingo que a gente pode cravar mesmo, é só o reencontro do palmeirense com a sua casa. Depois de dois jogos na Arena Baruí. E olha contra o Fluminense, na Arena Nova. O Palmeiras tem o retrospecto perfeito. Oito jogos, oito vitórias. Vai ser um jogo difícil. Sabemos que o Fluminense tem um elenco forte, com jogadores de muita experiência. Mas a gente joga em casa e vamos tentar fazer o que estamos fazendo na Libertadores. O plano de Abel amanhã pode incluir algumas mudanças no time titular. Por isso, aos velhos do Restelo, segura na corneta, hein? Ah, e atenção no Cartola. Não dá para reclamar do Palmeiras, né? Fala sério, nessa rodada a gente vai ter jogo de líder contra vice-líder, hein? É Corinthians e Bragantino. O Corinthians trouxe as estrelas.